o espaço laser tem vagas em vários estados do país conheça os cargos empresa oferece vagas de emprego em vários estados do país confira os detalhes e saiba como realizar a sua inscrição sobre o espaço laser a primeira clínica foi fundada em 2002 com o propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas que prezam por saúde beleza e bem-estar hoje são mais de 200 clínicas espalhadas pelo brasil sendo quase 40 na cidade de são paulo com mais de milhões de tratamentos realizados o laser alexandrite método utilizado é o mais sofisticado do mercado por possuir um sistema especial de resfriamento por gás criogênio tornando a aplicação mais rápida e confortável que os demais métodos benefícios eles podem variar de acordo com o cargo e os principais oferecidos são assistência médica odontológica vale alimentação vale refeição e vale transporte vagas as oportunidades estão distribuídas em diferentes localidades como apucarana no paraná araguaína tocantins belo horizonte minas gerais blumenau santa catarina cascavel ceará aqui tá cascavel mas acredito que seja no paraná chapecó santa catarina criciúma santa catarina curitiba paraná joenville santa catarina jundiaí são paulo guaratinguetá são paulo novo hamburgo rio grande do sul porto alegre rio grande do sul rio de janeiro santarém pará são leopoldo rio grande do sul são paulo capital toledo paraná vitória no espírito santo entre outros é importante ressaltar que são muitas vagas em vendas e para fisioterapeutas confira os cargos disponíveis analista de recrutamento e seleção consultor de vendas fisioterapeuta comercial fisioterapeuta técnica comercial gerente comercial de campo gerente de vendas gerente de vendas e promoção e preparador valor físico como realizar a inscrição candidatos que tem o interesse devem acessar o link da qual estará abaixo na descrição do vídeo o link do portal de vagas do espaço laser através do portal podem ter informações sobre as responsabilidades e atribuições para cada cargo envie o seu cadastro e boa sorte beleza meus amigos e amigas camaradas e camaradas espaço laser tem vagas em vários estados do país conheça os cargos empresa oferece vagas de emprego em vários estados do país confira os detalhes e saiba mais como realizar a sua inscrição peça todos falando inscrição peça todos que se inscreva no canal clicando neste card aqui do lado peço também que ative sininho para que receba as as notificações de vídeos novos peço a todos que curtam que compartilhem e que também faça seus comentários na barra de comentários um forte abraço a todos uma boa sorte e até a próxima adiçumos